E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Diablo 1 Bom, tem aqui alguns livros aqui, então... Não, nenhum Ainda tô com o Magic Master bem baixo, então ainda não consigo ler os livros Qual que é bom, deixa eu ver... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou pegar esse livro, eu vou replicar, né, pra não ficar comprando toda hora, né, então... Eu vou ler ele, temos aqui o Charger Bolt, e não dá pra ler de novo, né, então eu vou voltar lá e vou... Deixar guardado Então, economiza assim uma graninha, né, pois também não é toda hora que a bruxa ali, ela disponibiliza, né Então, é bom você ficar replicando, né, aí você não precisa ficar recarregando o jogo toda hora E tem aqui do portal, tá um portal, qual mais? Eu tento dar uma olhada se não tem dois livros, então... Eu mantenho somente um Eu vou fazer aqui, vou tentar dar uma replicada no... nesse... nesse livro de... nessa magia de portal Então já fiz várias vezes, vocês vão ver, ó, 35 Aí eu leio aqui, ó, 32 Então, você lendo várias vezes, acaba demandando menos mana, então isso assim é bem positivo, então tente fazer isso aí Aí eu vou aqui na bruxa, vou comprar algumas poção Aí vamos aqui pro Grisworld, pra ver se... ou ferreiro, né, pra ver se ele tem algum... item interessante... deixa eu ver... ball, não, não quero... não tem assim... então vou... vou reparar aqui as... ou alguns itens... E vamos voltar pra... Para o jogo Então a gente vai continuar aqui com... a gameplay... Oh, caramba... Oh, caramba... Quase... Eu ia apanhar feio aqui, né, mas... essa magia do Light nem me salvou... Os bicho é rápido, então se você... deixa os caras te cercarem, mano, você vai morrer... você vai morrer... Tomando várias cajadadas, né... Eu vou usar aqui o Full, né, pra... Vale a pena usar o Full, né, do que ficar usando esses... esses de mana pequeno... Pois... pra você completar, talvez... eu vou ter que usar uns 4 ou 5, né... então não compensa... Aí eu vou usar aquele... o Shrine, né, pra ver se tem alguma... Ó, ele... Ele aumentou pra alguma coisa, mas acho que ele tirou... Né, então... Eu não sei em qual que ele tirou... Mas, caramba, eu... Ó, 50... 50 de vitalidade, né... Então, deixa eu dar uma olhada... 52... Mas será que ele tirou algum atributo? 25... Não, tá a mesma coisa... Ataque, tá a mesma coisa... Escudo, também, tá a mesma coisa... Eu acho que ele não... Acho que foi bônus, não prejudicou em nada... Vocês notarem alguma coisa... Ou eu que tô... Vendo alguma coisa errada... Mas... Acho que não mudou nada... Só me deu bônus, né... De 2 de vitalidade... Então, eu vou continuar... Deixa eu usar aqui o... Light... Ah, caramba, errei... Os bichos é rápido... Então, você vai ter que usar magia pra matar esses malditos... Ah, caramba, errei de novo... Se você bobear... Eu acho que vou ter que subir de novo pra comprar mais mana... Nossa, já... Já... Já limpou... Deixa eu usar os scrolls também... Eu vou pra direita... Fazer a limpa... Deixa eu pegar aqui o... Mana... A poção de mana é muito bem-vindo... Então, tem um lugar aqui... Parece que é fechado... Mas... É um quest... Então, acho que... Vou ter que ler algum livro, assim... No... No meio desse mapa... Pra destravar o quest... Eu vou aqui pra baixo... A poção de healing... Eu não gosto muito... Eu preciso de mana agora... Mana... Então, eu vou... Vou ler esse livro aqui... Depois... Que mata todo mundo aqui... Ué... Matou dois... Que beleza... Ah, caramba... Não morreu... O porra... O porra, o bicho não morreu... Ah... Eu preciso de poção de mana... Ah... Não dá pra usar, lightning com eles... Deixa eu distribuir aqui Os atributos Acho que vou subir aqui Pra Magic Eu preciso de mais Magic pra poder usar os Ler os livros É scroll inútil É, inútil não é, né Mas cara, eu não gosto, pois ele Ele pega muito Muito espaço É, né Não tem mais nada, deixa eu subir Eu vou dar uma lida no livro Pra destravar o Quest Aí dei uma lida aí na historinha Enquanto De uma pausa Antes de fazer o Side Quest Eu vou explorar o outro lado Do mapa É Chamber of Bond Será que eu subo agora? É, vamos Vamos dar uma subida agora Aqui eu acredito Que vai ter vários itens mágicos Então Eu estou assim com uma Alta expectativa Pra pegar alguns itens bons Itens novos Vocês podem ver aqui Que o scroll assim Os pergaminhos Eles ocupam muito espaço Então vou ter que começar A gastar Olé Ai cairo Deixa eu usar aqui a Manivela Aí abriu um ponto lá Então vamos Vamos lá É, item comum Não vou pegar Item comum também É, item comum Cadê os itens mágicos É, armadura Então vou jogar fora Usar aqui o anel Vou usar aqui uma Uma poção Vou jogar fora Esses itens comuns Vou pegar esses itens especiais Ah, um anel também Acho que eu vou dar uma subida Gasta esses scrolls também Então a gente vai Identificar os itens Mas acredito que por enquanto De armadura Nesse level que eu tô agora Não vai ter nenhum outro assim Melhor do que o Arkham's Valor Né, então King meio É, ele dá 21 a mais de hit point Alta durabilidade Então eu vou Vou vender tudo Não gostei de nenhum deles Wow, o que eu posso fazer para você? Vamos ver se ele tem algum item bom A armadura Mais ou menos A armadura também não Arco flecha também não Vou comprar algumas poçãozinha É, deixa eu ver se ele tem algum elixir Não, ainda não Acho que eu vou dar uma passada na bruxa Aí passei aqui na bruxa Vou comprar alguns livros Oh, ele tem elemental Eu vou comprar o elemental Vou comprar esse do Firebolt Flash, será que eu compro? Chargerbolt que eu tenho Então, não vou comprar Vou comprar mais alguma suporção De full mana De mana normal Aí eu vou dar uma lida no Firebolt Ó, vocês podem ver, ó Firebolt 5 de mana 7 e 16, né De ataque Ó, ele ficou mais forte 8 e 17 Então, vale a pena você ler bastante o livro Isso é bem Ele reforça a potência, né Da magia É lógico Que se você também aumentar bastante o Magic O dano da magia também sobe automaticamente, né Mas é bom você ler várias vezes o livro Para consumir também menos mana E no caso do guerreiro que tem muita pouca mana Cara, isso faz uma grande diferença Ou já posso ler o do Firebolt Então, vou tentar duplicar, né Para também não ficar comprando toda hora Então, vamos fazer a duplicação Eu já li aqui Não dá para ler de novo Pois precisa de mais Magic Deixa eu abandonar aqui na minha biblioteca Outro livro é de Healing Ó, vamos ver De Healing Acho que eu tenho Eu tinha mais um de Healing Deixa eu duplicar aqui do Healing Vou colocar aqui um Vou jogar e vamos duplicar o livro de Healing E já fiz aqui a duplicação É 30 Ele consome de 30 de mana Agora é 27 Então, pô Não é muita coisa Mas, cara Faz diferença, tá Faz diferença Vou dar uma organizada aqui Ah, que se dane Vai assim mesmo É item comum Hum, não vou pegar não Eu tenho que pôr algumas dessas coisas Você vê que nem precisa, né Item comum, velho Solta aqui o inferno É, matou Dois ao mesmo tempo Muito Ué Vou jogar fora Vou jogar fora Pegar o Blade Mas É Se bem que eu Podia dar uma subida, né Fast Hit Recovery Cara, eu não vejo assim tanta diferença Nesse, nesse anel Eu pensei que ele subia o Healing automaticamente Né, mas Mas não Eu acho que ele O que que ele faz Esse Fast Hit Recovery É Quando você for usar o poção Eu acho que ele dá O dobro a mais de recuperação É isso Eu acredito que seja isso aí, né Eu vou soltar aqui a magia do inferno, né Pra economizar tempo Já que eles são resistentes a A Light Então deixa eu usar aqui a minha Poção E vai jogando item Oh, tem anel Se bem que eu podia ter usado o Firewall, né E aí E aí E aí O cara ficou bugado. Venha. Vou fazer aqui a colheita dos itens. Porra, bicho. Você não morreu? Chega. Para de vir, porra. Vou pegar esse amuleto. Cadê, cadê, cadê? Dagger. Acho que não vou nem pegar esse dagger. Deixa um amuleto, amuleto, amuleto. Vou gastar mais uma poção aqui. Vou pegar o amuleto. Deixa eu pegar aqui o ouro. Acho que deveria ter usado o Firewall naquela hora. Fiz besteira. Então, já que estou cheio, vou dar mais uma subida no vídeo. E também cortar, pois está bem longo. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau.